Jéssica Ataíde e Vera Kolodzic estão de costas voltadas amigas há cerca de 10 anos. As duas atrizes acharam de ser amigas recentemente devido ao envolvimento de Jéssica com o ex-companheiro de Vera, o ator Diogo Amaral. Segundo o Flash Fidas, conseguiu apurar, junto de uma fonte próxima dos atores, o namoro de Jéssica e Diogo estava a ser mantido em segredo nestes primeiros tempos devido ao aumento que o recém-casal teria da relação da eterna Vera de Jardins Proibidos. Mas recorde-se que Vera Kolodzic é mãe de único filho de Diogo Amaral, Mateus, de 3 anos. Bem, que foram apanhados no aeroporto a ir para Londres, foram a Vera, a Jéssica e o Diogo. Agora, se elas realmente eram muito unidas, amigas, de partilharem, sei lá, de irem à casa uma da outra, isso eu já não sei, porque realmente... Mas se eram... Vou às redes sociais e não vejo assim fotos... É chato para a Vera Kolodzic, se eram amigas de casa. Não, mas segundo a revista Vidas, Diogo estava a se aproximar de Vera agora, neste momento. Então e o que é que a Jéssica tem a ver com isso? A Jéssica não tem nada a ver com isso, mas como amiga afastava-se, se era amiga de casa. Mas estávamos lá, se ela sabia que eles estavam... Eles não podem nunca deixar de se estar próximos, porque ela tem um filho, a Vera, com o Diogo. Não sendo tudo muito bem, é assim, mas sendo, eu estou sendo amiga de casa, eu não concordo com isso... Eu gosto muito de Vera, eu gosto muito da Jéssica. Não. Eu gosto muito das duas, adoro a postura da Vera Kolodz e gosto muito da postura dela, é uma rapariga muito pacata, não se vê a vida dela aí, na imprensa, nas redes sociais também dela, não... Deixa-me falar aqui com o Pedro, porque é que tu achas, Pedro, que não era de todo desagradável, agora, a melhor amiga dela, andar com o marido? Não era a melhor amiga dela, já, e eu não acho que... Mas tu sabes que não era a melhor amiga, é que nós temos aqui, não sabemos. É porque eu conheço a Jéssica. Mas estás a contradizer a nossa Vidas, que diz que eram amigas, por isso eu estou-me a basear na notícia. Mas você não disse que elas não eram amigas, disse que não eram as melhores amigas. Eu sou tua amiga e, no entanto, não frequenta a tua casa. E mesmo que frequentasse a casa, o Diogo e a Vera separaram-se. Mas agora estavam-se a aproximar. Mas és tu que sabes se eles estavam-se a aproximar ou não. Não, vem escrito na revista Vidas, eu estou-me a basear na revista. Mas é Vidas que escreve, mas é normal, como a Marta estava a dizer aí bem, que eles têm uma relação de proximidade, por causa de terem um filho em comum, não significa que vão voltar. Você não acha que nenhum erro, não acha que haja nada de mal em os dois... Ah, eu acho... Se fosse, se é como estamos a falar, no caso de melhores amigas, frequentarem a casa... Tu agora tinhas uma amiga que começava a namorar com o teu ex-marido. Oh, Filipe, agora vocês já passaram 10 anos, não tem nada a ver, mas as minhas amigas também não façam isso. As minhas amigas não fariam isso. Eu sou casado com o Filipe. Separa-me da Filipe e tu, de seguida, vais começar... Tu és meu amigo. Sim. Vais começar a andar com o Filipe. Achas que eu ia gostar? Oh pá, mas nós estamos separados há tanto tempo. Eu não concordo. Nós também não sabemos a relação que eles tinham, a Vera e a Géssica. Não, mas nós estamos aqui a pôr duas hipóteses. Sendo amiga de casa, eu não concordo. Não sendo amiga de casa e serem amigas ainda, não concordo. Pronto. É a minha opinião, vale o que vale. Gosto muito das duas. Pois nós não sabemos a relação que eles tinham. Considero, como é óbvio, como é óbvio, considero. Nós não sabemos a relação que eles têm. Mas pode acontecer, eu não estou a criticar, pode acontecer, pode acontecer a mim. Até pode ser que a Géssica falasse com a Vera e dissesse a Vera, estou-me para ajustar pelo teu ex-marido e ela, se calhar, a Vera poderia ter dito, olha, eu já não tenho nada contra, temos uma relação de amizade. E se assim for, e se assim for, até acho bonito. Mas ao que parece, a Vera não está confortável com a Géssica. Houve lealdade uma com a outra, é diferente. Estás a perceber? Agora, estamos nos a basear numa notícia que nós também não sabemos. Se forem as minhas amigas, ou se não for, eu estou a dar a minha opinião. Mas se assim for, imagina que a Géssica teve uma conversa com a amiga. Olha, por exemplo, isto para terminarmos, no aniversário da Géssica, eu por acaso estava a jantar no Guilty, e estava lá o grupo de amigos da Géssica e não estava a Vera. Pois, nós não sabemos, estou-me a basear na... Isto já foi há algum tempo, muito antes disto, ainda a Géssica estava com o ex-namorado. Portanto, se fossem amigas, eu acho que a Vera estaria lá, não é? Não sei. Digo eu. Eu acho que isto não há amizade nenhuma. 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 É isso mesmo. Que a Vera esteja bem e que a Géssica está bem. A Vera está ótima, está de férias em Moçambique. Ai, que bom! Bem, vamos fazer uma corda-pausa no flash-feiras. Nós já voltamos.